Olá motorista, tudo bem? Você que clicou nesse vídeo para saber um pouco mais sobre cassação da CNH, da sua habilitação, como que funciona e com a alteração das novas leis e resoluções do CONTRAN, vem comigo, assiste esse vídeo até o final que tem novidades aí para vocês, você vai ficar por dentro de tudo relacionado a esse assunto, tá bom? Bora lá! Conheça os sistemas de monitoramento do Grupo CRIAR. Soluções tecnológicas, consistentes e seguras. Aqui no link, na descrição do vídeo, você encontra as plataformas do Grupo CRIAR, aulas remotas e prova teórica de primeira habilitação, reciclagem, reabilitação e muito mais. É só clicar aqui embaixo. Como funciona a cassação? A resolução 789 do CONTRAN, ela é de 2020, ela revogou a resolução 168, trazendo algumas novidades. A cassação, ela acontece por qual principal motivo? A pessoa está suspensa, tem o direito de dirigir suspensa, ela não pode dirigir, conforme a legislação de trânsito, mas nada impede que ela pegue um veículo e passe a conduzir em cima da via pública. Só que quando ela faz isso, e ela é surpreendida dirigindo, então, ocorrerá a cassação da CMH. E essa cassação, ela é definitiva. Mas, após dois anos, você poderá se reabilitar. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem um link para você entender um pouco mais sobre reabilitação, onde você pode estar fazendo essa sua reabilitação, tá bom? Então, o cidadão vai ter que fazer o exame médico, avaliação psicológica. Se for se reabilitar na categoria C, D ou I, a categoria que tinha, vai ter que fazer o exame toxicológico. Ou exame teórico. Esse exame teórico pode ser feito dentro da autoescola agora. E o exame prático de direção veicular na categoria que era habilitado. Detalhe, não precisa fazer uma quantidade mínima de aulas. Olha, tem que fazer tantas aulas para ir para o exame. Você pode fazer o exame sem a obrigatoriedade da aula. Só que tem um detalhe, será que você vai conseguir fazer o exame sem fazer algumas aulas? Tem esse detalhe. E daí, quando você passa no exame prático, será conferido para você ali, o DETRAN irá conferir a CNH definitiva. Não tem esse negócio de habitação provisória, depois de um ano pegar a definitiva, depois de um ano fazer mudança de categoria. Não. Você se reabilita na categoria que você tinha e pega a CNH definitiva. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Conheça os sistemas de monitoramento do Grupo CRIAR. Soluções tecnológicas consistentes e seguras.